Item 13, processo 48.500, 23.95, 23.01. Recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, em face do AI 422 TN 2376 de 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento dos indicadores de duração relativa à transgressão de tensão precária e de duração relativa à transgressão de tensão crítica em 2011. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni. Mediante o alto de infração 422, lavrado em 5 de março de 2013, a nossa conveniada no Estado de São Paulo, a CESP, aplicou à Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, multa de R$ 80.853. A penalidade foi aplicada em razão da constatação de infrações relacionadas à qualidade do serviço público de distribuição de energia elétrica, mais especificamente das seguintes não conformidades. A N2, violação do prazo fixado no módulo 8 Prodiche para regularização do nível de tensão, DRP e DRC. A N3, realização de pagamento de compensação financeira devida ao consumidor após o prazo estabelecido no módulo 8 do Prodiche. E a N4, cálculo do valor da compensação em desacordo com o módulo 8 do Prodiche. E a tabela 1 apresenta o resumo das penalidades. Inconformada, a CPFL Santa Cruz protocolizou o recurso contra o alto de infração, no qual o indivíduo de reconsideração foi parcialmente provido pela diretoria colegiada da CESP, com redução da multa dos atuais R$ 80.800 para R$ 75.500. E para atender ao procedimento determinado por essa diretoria colegiada, a CESP então remeteu os autos do processo à apreciação da ANEL. Em 22 de abril de 2013, fui sorteado o relator da matéria e a recorrente, em 10 de junho de 2013, protocolizou o memorial. A SFE, mediante a nota técnica 163, de 5 de agosto de 2013, apresentou a análise. E a Procuradoria da ANEL, em 29 de abril de 2014, pelo parecer 159, realizou a análise jurídica do processo. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso, interposto pela CPFL Santa Cruz, em face do alto de infração, 422, de 2012, da Acesp. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 159, de 2014. E entendeu caracterizadas aí as três não conformidades, N2, N3, N4. A AN2, por não regularização do nível de tensão no prazo regulamentar, teve enquadramento no artigo 6º, inciso 1º, da 63. A AN3, por atraso na realização de compensação financeira ao consumidor, também enquadrada no inciso 6º, primeiro. E a AN4, erro no cálculo da compensação financeira, igualmente enquadrado no artigo 6º, inciso 1º, da 63. A Procuradoria entendeu que a argumentação da empresa não deveria ser acolhida e, portanto, opinou pela manutenção do alto de infração. O recurso é tempestivo, passo ao mérito, trata-se do exame do pleito da CPFL quanto ao alto de infração lavado pela Acesp, de número 422, de 2012, onde o foco é indicadores de continuidade no que diz respeito ao serviço de distribuição, não no que diz respeito à duração relativa à transgressão para a tensão, o DRP, e duração relativa à transgressão para a tensão crítica, DRC. Observa-se que a recorrente não negou a ocorrência da não conformidade NC2 relativa à ausência de regularização do nível de tensão no prazo regulamentar, procurou apenas minimizar os efeitos da não conformidade, e justificou que a multa deveria ser afastada, pois realizados o pagamento às respectivas compensações. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração, preferindo apresentar argumentação paralela, logo encontra-se caracterizado o descumprimento e a multa deve ser mantida. Da mesma maneira, a atuada não negou a ocorrência da NC3, que é fazer o pagamento em atraso, quanto ante ao qual foram apontados atrasos no pagamento à compensação financeira aos consumidores. A recorrente sustentou que não houvera danos aos consumidores, uma vez que todos receberam os créditos. Receberam, mas receberam em atraso, então está configurada a não conformidade. Então, mais uma vez, os argumentos da recorrente não merecem provimento, pois a correção da irregularidade não elige a infração. E, por fim, a N4, que diz respeito ao cálculo, ao erro no cálculo, identificado pela CESP, o que teria implicado o descumprimento ao disposto no item citado do Prodich, a recorrente argumentou que considerou o valor integral do FATOCAR, ou seja, sem arredondamento ou truncamento para as duas casas decimais, razão pela qual se mantiveram algumas pequenas divergências de valor entre os cálculos, não significando, porém, inconformidade. Diante de tais argumentos, a diretoria da CESP, em juízo de reconsideração, decidiu manter a não conformidade N4, com a previsão de dosimetria a ela aplicada para ajuste na abrangência. Ela reduziu a abrangência de 13,7 para 11,01. Por isso, a diferença da multa, que originalmente era de 27.149, passando para 21.818. Observa-se, senhores diretores, que a agência estadual não cuidou, todavia, de observar que, dentre as 51 unidades consumidoras para as quais supostamente teria havido erro no cálculo da compensação financeira, em 20 delas, o erro foi a maior em favor do consumidor, ou seja, o cálculo estava errado, mas pagou-se para o consumidor mais do que ele deveria receber. Então, isso não pode ser atribuído como penalidade para concessionário, e a gente vai promover esse ajuste. Então, para essas unidades consumidoras, não houve violação do bem jurídico tutelado pelo módulo 8 do Prodiche, razão pela qual a desimetria merece ser novamente revista. Por considerar um universo amostral de 336 medições, e que desses 336, apenas 31, ou seja, 51 foram calculadas erradas, e o ajuste que eu faço é que das 51 calculadas erradas, 20 foram a mais. Então, não estou aplicando multa por causa disso, só estou aplicando multa para as 31 que foram a menos. Então, fazendo essa correção na abrangência, então, o aplicado que foi 27 mil, corrigido pelo acesso para 21 mil, e agora também faço nova correção, passando para 18 mil. A propósito das dosimetrias adotadas na fixação das multas, verifica-se que os valores das multas NC2, NC3 e NC4 correspondem respectivamente aos valores citados, percentual muito aquém do máximo do grupo, todos 0,0 alguma coisa, e o percentual do grupo é 1%. Então, dessa maneira, entende-se que não haver razão que indique a necessidade de reforma da dosimetria. E acerca do pedido de conversão da multa em advertência, observa-se que, conforme afirmado na exposição de motivos do alto de infração, bem como na nota técnica 163 da fiscalização da ANEL, a recorrente já for atuada por idêntica e regularidade, logo, não cabe a conversão em advertência. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0023.95.2013.01, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela CPFL Central Cruz e no mérito de dar-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo alto de infração 422 para R$ 71.987,00. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O proclame que a auditoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, a Prefeira Santa Cruz, e no mérito de dar-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo alto de infração 422 TN 237.500.2012 por infrações relacionadas à qualidade de serviço público e distribuição de energia elétrica para R$ 71.987,00,36. Bem, vamos então interromper a nossa reunião. Retornaremos às 14h30. 14h30. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.